Música Olha só, eu no Mufato de novo e a gente está aqui em um espaço onde tem uma linha saudável incrível. Você já conhece? Já deve conhecer, né? Porque é quando você entra, é esse setor todo aqui maravilhoso. E aqui tem todos os produtos que você precisa para facilitar o seu dia a dia nessa linha de saudáveis. Vamos conhecer? Música E o melhor de tudo isso é que o Super Mufato se preocupa em oferecer produtos sempre fresquinhos e com qualidade, que é essa linha Fresh. A logística, a produção, tudo isso é muito bem encaixado para que sempre cheguem produtos de qualidade e realmente fresquinhos. Eles têm um selo de qualidade dos produtos Fresh. Por exemplo, olha só, isso aqui é chamado a Feira Limpa. Olha, são os produtos fresquinhos, mas daí, por exemplo, olha o melão. Ele já está descascadinho e cortado. Olha a melancia, a mesma coisa. Olha isso, você vê que é um produto saudável. Aqui nós temos o mamão. Ai, eu adoro isso, já vou levar. Olha, já vem cortado e você vê a qualidade. Aí, por exemplo, você quer levar uma embalagem com melancia, uma dose única. Olha, e aqui nós temos o selo de qualidade de produto Fresh. A melancia é só um desses itens. Deixa eu mostrar mais para vocês. Olha só, aqui nós temos melão. Olha. E olha, esse aqui é a polpa do maracujá. Olha isso. Selo de qualidade de produto 100% Fresh. Viu a diferença? Isso aqui é graças ao quê? Graças à produção, à logística e à entrega. Que aí as coisas chegam voando. E agora essa é uma novidade, né, que o Mufato está trabalhando. Essa produção de Feira Limpa, digamos assim. Onde você já tem o produto, como o nome diz, né? Feira Limpa. E aí tem misturas como essas aqui. Olha. E o selo. Bom, né? E além de todas essas opções, desses produtos fresquinhos, de qualidade, você também, não poderia faltar, né, os produtos light, diet e veganos. Nós estamos aqui num setor onde tem de tudo. Tem chás. Olha só. A variedade de chás que você encontra aqui. E aí tem os chás em caixinhas. E aí tem aqui em latas. Tem uma variedade incrível que você vai ficar impressionado por causa desse tipo de trabalho que eles têm na qualidade e na diversidade de produtos. Olha a linha de chocolate. Olha. Chocolate zero lactose, branco. Aqui nós temos outros tipos de chocolates também. Olha só essa paçoquinha aqui. Eu amo paçoquinha. Não tinha visto isso. Olha. Tem paçoquinha. Tem pé de moleque. Olha só. E aí tem goiabada. Olha a variedade de produtos. Esse setor aqui é perfeito para aquelas pessoas que, como eu, adoram doce, mas tem que se cuidar. Olha só a variedade aqui de produtos. Olha. Doce de leite com coco. Olha esses outros aqui. Aqui doce de leite também com coco. Brigadeiro. E o que eu já conheci aqui são esses produtos aqui que eu amo. São sobremesas. Na verdade, não são doses únicas, né? O guloso, como eu, que come numa dose única, né? Mas isso aqui é maravilhoso. E aí tem diversos sabores. Esse aqui é doce de leite com coco. Aqui nós temos só doce de leite. E aqui nós temos... Olha só a cocada. Tem uma variedade incrível. Isso aqui o que é? Você come uma ou duas colheres e aí você fica satisfeito e é um produto diet. Bom, eu queria evidenciar isso para vocês. Que esse setor tem uma variedade incrível. Olha só. Tem as paçoquinhas aqui também. Agora eu estou descobrindo isso junto com vocês. Olha. E aí elas já estão embaladas individualmente. Olha o capricho disso. E tem bolachas. Tem doces para você passar no pão, onde você quiser. E aí tem essas bolachas aqui. Tem uma variedade incrível. Pegando também é uma coisa que começou devagarinho e foi crescendo, né? E hoje tem muita gente que usa esses produtos. E aqui no Mufato você tem essa linha seca. Olha só. Tem almôndegas ao molho, salsicha. Aí aqui nós temos mistura para almôndega, kibe, hambúrguer. Aí tem todos esses outros produtos que você vai encontrar aqui que são veganos. Isso aqui é chamada uma linha seca. Eu não sabia disso. Também estou aprendendo agora. E tem a linha resfriado que eu quero mostrar para vocês. Porque tem uma linha aqui de iogurtes que são maravilhosos. Olha, iogurte de castanha de caju. A marca é Vida Veg. E aí tem tamanhos diferentes, sabores diferentes. Olha, só aqui nós temos três tamanhos diferentes. Tem uma linha de hambúrguer. E aqui nós temos os queijos. Olha só. Esses queijos são também da mesma marca. Tem tofu. E esse aqui é queijo de caju. Olha que coisa boa isso. E aí nós temos os congelados. Além dessa linha aqui, que é uma coisa para você consumir rapidamente, a gente tem essa linha aqui. E tem lasanha, tem... Olha só. Isso aqui. Isso aqui é dessa linha incrível. Aí aqui nós temos escondidinho, tem lasanha. Aqui nós temos mais empanados também. E aqui do lado eu quero mostrar para vocês, porque eu fiquei impressionado com isso, né? O presunto, ele vem dessa maneira. Olha só. Olha. Aí aqui você vai cortar ele direitinho. Então tem presunto, tem iscas de peixe. E aqui nós temos também esses produtos congelados. Olha, almôndega, linguiçinha. E você sabe que aqui no Super Mofato eles têm respeito por você. É uma questão de prioridade. Então respeito por você, qualidade nos produtos, produtos fresquinhos, produtos light, diet, vegano, enfim. Todas essas linhas saudáveis que você encontra nesse setor aqui. Estão esperando pela sua visita para você fazer suas compras e levar uma vida mais saudável aqui no Super Mofato, que preza muito por isso. Tchau. 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 Tchau.